Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos um período privilegiado da vida da igreja No tempo pascal E nosso senhor nos concedeu neste ano Um presente precioso Que é a exortação apostólica do Papa Francisco A respeito da santidade Aliás, é muito bom nós tomarmos consciência Do que significa a presença do sucessor de Pedro O Papa na igreja E como o grande milagre que acontece em cada época De termos o sucessor de Pedro, o Papa Mais adequado para cada tempo E o Papa Francisco tem aberto os nossos corações Para a perspectiva da missão E agora, com essa exortação apostólica Ele nos dá um tom especial para essa missão Que é o tom da santidade Normalmente, as pessoas encontram em suas vidas Pontos de referência Se eu olho para a minha infância Algumas referências eram muito importantes A devoção a Nossa Senhora sempre passou na frente Acho que na vida de todos os cristãos Mas eu me recordo, por exemplo, em tempos de escola Os teatros que nós fazíamos E nesses teatros eu me lembro que uma vez Eu representava a figura de São João Bosco Eu me lembro daqueles oratórios Em casa dos meus avós E também na minha casa Onde as devoções ali se manifestavam Os livros com as histórias dos santos E com certeza eu sempre me encantei Pelo fato de descobrir homens e mulheres Em cada tempo com a sua característica Se eu quando criança Lia as histórias das aparições de Fátima Nunca poderia imaginar Que uma vez, e foi no ano 2000 No dia da abertificação dos dois pastorinhos de Fátima Eu pude me encontrar com a irmã Lúcia Que era a última das videntes de Fátima Ainda viva naquela época E em Fátima eu me encontrei com ela A santidade do leigo A santidade da religiosa A santidade do sacerdote A santidade missionária Como me chamava a atenção Quando o seminarista muito novo Eu assisti pela primeira vez O filme Morocai A Ilha Maldita E ali Era a história Do hoje São Damião de Weuster Que coisa que chamava a atenção E criava em mim um sonho missionário O desejo de servir a igreja De ir para onde nosso Senhor me mostrasse Uma vez ainda Como seminarista jovem Adolescente Eu sonhava ser missionário na Amazônia Onde Deus me colocou O plano de Deus É Infinito Imperscrutável Imperscrutável Deus sabe O que Ele faz Como faz No momento certo Para você e para mim Para todos nós como cristãos Ensina o Papa Francisco Não é possível imaginar A própria missão na Terra Sem entendê-la como um caminho de santidade Porque esta é a vontade de Deus A nossa santificação Cada santo Diz o Papa É uma missão E eu acrescento Cada cristão É uma missão É um projeto do Pai Que visa refletir e encarnar Num determinado momento da história Um aspecto do Evangelho O sentido pleno dessa missão É dado em Cristo E só se pode compreender a partir dele O que é santidade É viver em união com Ele E viver os mistérios de sua vida Associar-nos de uma maneira única A morte e a ressurreição do Senhor Mas pode também envolver A reprodução da própria existência De diferentes aspectos Da vida terrena de Jesus A vida oculta A vida comunitária A proximidade aos últimos A pobreza E daí por diante Contemplar os mistérios de Cristo Como propunha Santo Inácio de Loyola Nos leva a encarná-los Em nossas escolhas Em nossas atitudes Porque tudo Na vida de Cristo É um reflexo Do seu mistério Tudo que Ele viveu Tudo que Ele fez Pode ser refletido também Em nosso comportamento Mas há respostas que nós Encontramos na vida Que nos deixam muito Impressionados Há poucos dias Na visita pastoral À paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora Em Anarindeua Eu recordei com as crianças Uma resposta Que encontrei Com um grupo de crianças Há algum tempo atrás Perguntei às crianças O que é ser santo Um menino de seis anos Levantou a mão E disse assim Eu sei o que é ser santo E eu pedi que ele dissesse Candidamente Ele se volta para mim E disse assim Seu bispo Ser santo é assim Na hora de rezar A gente reza Na hora de estudar A gente estuda Na hora de brincar A gente brinca Ser santo É viver bem Em cada momento Na graça de Deus Unidos Que devemos ser Ao Senhor É Cristo Que ama em nós É Cristo Que serve em nós É Cristo Que se alegra Em nós Dessa forma Cada santo E cada cristão Se torna uma mensagem Que o Espírito Santo Extrai Da riqueza De Jesus Cristo E oferece Ao seu povo Isto é um vigoroso Apelo Para cada um De nós E tomo de novo A palavra do Papa Francisco Na exortação Sobre a santidade Oxalá Você consiga Identificar A palavra A mensagem De Jesus Que Deus quer dizer Ao mundo Com a sua vida Deixe-se transformar Deixe-se renovar Pelo Espírito Para que isso Seja possível E assim A sua preciosa missão Não fracassará O Senhor O Senhor A levará A cumprimento Mesmo no meio Dos seus erros E momentos negativos Desde que você Não abandone O caminho do amor E permaneça Sempre aberto A sua ação Sobrenatural Que purifica E que ilumina Caríssimo irmão Caríssima irmã O convite A santidade Se reflita Em nossa vida Repito O convite Do Papa Que cada um De nós Encontre A palavra Que Deus Quer dizer Ao mundo Com a sua presença Algumas pessoas Me dizem assim Existe um destino Cego Não Porque Deus Nos criou livres Mas existe Um plano de Deus E um projeto De Deus Sim São Paulo Diz na carta Aos Tessalonicenses Esta é a vontade De Deus A vossa santificação E posso dizer Que Deus Tem uma palavra A dizer A sua família A dizer A sua paróquia Ao seu trabalho Ao seu mundo Através de você Através da sua Santificação Através das virtudes Que você Pratica E quero então Pedir a nosso Senhor Que todos nós Sejamos Abertos E estejamos Atentos A viver a missão Que nos é Confiada Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã No próximo domingo Celebraremos a festa De Pentecostes Uma das festas Rurais Ligadas à colheita Para o povo judeu Correspondeu A grande colheita E a apresentação Do fruto Do Senhor Ressuscitado Jesus Ressuscitou Manifestou-se Por cerca De 40 dias Aos seus discípulos Mandou Que permanecessem Em oração E aqui está A origem Do costume Da igreja Fazer novena Eles rezaram Durante nove dias Pedindo O dom Do Espírito Santo Ao décimo dia No dia de Pentecostes Estavam reunidos No cenáculo Uma ventania Línguas de fogo Estavam ali Maria E os discípulos E o Espírito Santo Desceu sobre eles Essa é a festa De Pentecostes A respeito Do Espírito Santo Nós costumamos Expressar Baseados Em textos Especialmente Do profeta Isaías E também Em textos Que estão No catecismo Da doutrina Da igreja Nós costumamos Falar dos Sete Dons Do Espírito Santo Como funciona A nossa vida Cristã Nós temos Um movimento Que começa Em Deus E vem até nós Queremos chamar De regime De Dons Quando Estes Dons São infundidos Em nós Nós os recebemos No batismo Nós os recebemos Especialmente Na crisma Estes Dons Vão Suscitar Consequências Em nossa vida Respeito Do Espírito Santo Nós podemos Falar de Carismas De ministérios De serviços E podemos Falar de Frutos Da ação Do Espírito Santo Dons Do Espírito Santo Sabedoria Entendimento Ciência Estes Três Dons Do Espírito Santo Atuam Na nossa Razão Sabedoria É o Espírito Santo Que é dado A cada um De nós Para nós Entendermos O sabor O gosto Que Deus Pôs nos Acontecimentos Entendimento Ou Inteligência É o dom É o dom Do Espírito Santo Que age Na nossa Razão Para nós Nos apaixonarmos Pela Verdade Gostar Da Verdade E o dom Da ciência Age Na nossa Razão Na nossa Inteligência Para Para que nós Busquemos Conhecer As coisas Humanas Segundo O plano De Deus Três primeiros Dons Do Espírito Santo Há dois Dons Do Espírito Santo Que se Dirigem Ao nosso Comportamento Diário O dom Do conselho Gosto De explicá-lo De uma Forma Muito Simples Recordando Recomendações Dos nossos Pais Tenha Juízo É a Lucidez Para agir Segundo O plano De Deus O dom Do conselho O dom Da fortaleza O Espírito Santo Age em Nós Para nos Erguer Dos momentos De desânimo Para sermos Fortes Mas o Espírito Santo Nos faz Fortes Também Para Conseguimos Frear Controlar Os nossos Impulsos Também Para isso É necessário Termos A fortaleza Depois Nós Temos Dois Dons Do Espírito Santo Que mexem Com os Sentimentos E mexem Com o nosso Coração O dom Da piedade Você Você Ter um Coração Bom Você Saber Tratar O próximo Saber Tratar A sociedade A comunidade A Pátria Especialmente Você Ter Esse sentido De piedade Em relação A Deus E o dom O temor De Deus Que não é Ter medo De Deus Mas Caminhar Em sua Presença E diante Dele Dar os Passos Necessários Em nossa Vida Aqui está O que nós Chamamos De regime De dons A carta aos Gálatas No seu Capítulo 5 São Paulo Elenca Os frutos Do Espírito Santo Imaginemos Como uma Árvore Que tipo De frutos Podemos Colher A alegria A caridade O autocontrole A justiça E daí por diante Os frutos Do Espírito Santo Se eu deixo O Espírito Santo Agir em mim As pessoas Que de mim Se aproximam Colherão Estes frutos Da ação Do Espírito E não A contraposição Que São Paulo Fala E não Os frutos Da carne A cobiça A inveja E daí por diante Os frutos Do Espírito São frutos Bons Bonitos Mas o Espírito Santo Ensina São Paulo Na carta Aos Coríntios E em outros textos Ele se expressa Quando ele Suscita Ministérios Carismas Serviços No coração Da igreja Portanto Nós estamos Respirando Durante Esses dias Em preparação A festa De Pentecoste Do próximo domingo Estamos Respirando Esta presença Do Espírito Santo Em nossa Arquidiocese Nós celebraremos Na parte Da tarde Do sábado Dia 19 A partir Das 13 Horas Começa Começa Com uma animação Depois Mais adiante Música Pregação Oração E daí por diante Até chegar A Santa Missa Que celebraremos Por volta Das 19 30 A vigília De Pentecostes Todas as paróquias Estão se organizando Vai ser no mangueirinho A partir das 13 horas Os portões Já serão abertos E aí começa A movimentação De uma tarde De pregações De encontro Uma tarde De vigília Com a qual Nós queremos Nos preparar Para a Comemoração Do Pentecostes E todos Nós somos Convidados A participar Nós esperamos A sua presença Esperamos A sua participação Esperamos O seu Envolvimento Conosco Nesta Vigília De Pentecostes Que é celebrada No ginásio Do mangueirinho Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Filho 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 Obrigado.